Vem cá, como é que você decidiu, assim, escrever humor? Eu comecei na faculdade de engenharia, cara, fazer humor. Eu conheci o Beto Silva Madureira, a gente era da mesma turma da faculdade, e a gente também participava de um movimento estudantil, que a gente achava um movimento pessoal muito sisudo, muito sério e tal. Aí a gente resolveu fazer um jornalzinho pra zoar com aquela galera. Nunca tinha feito aquilo, mas aí resolvi encarar aquela parada e comecei a tomar gosto pela coisa. E a gente fez um jornalzinho, outro jornalzinho e tal, depois virou revista e depois virou programa de televisão e tudo mais. E aí você não parou mais, foi só produzindo, trabalhando, produzindo, trabalhando e virou o Hélio de la Penha. Mas virou o Hélio de la Penha ou é de nascedura o teu nome? Não, não, não. Sou Hélio Couto Filho. E por que de la Penha? Rapaz, o negócio é o seguinte. A gente tinha esse jornalzinho na faculdade e aí a gente foi convidado pra fazer uma coluna num jornal... Porra, sabe? Jornal do texto que você espreme e sai sangue? Aham. Entendeu? Aí a gente fazia parte de comédia nesse... Uma coluna de humor ali. E aí o meu pai era super sisudo, super sério. E trabalhava numa empresa, um escritório e tal. Ele saiu pra almoçar, quando ele voltou, os boys estavam todos reunidos rindo pra caramba. Aí ele foi ver o que era. Era a coluna que a gente tava fazendo. E quando ele viu lá o nome, né? Hélio Couto Filho... Cara, ele ficou muito... Ficou muito injuriado com aquela história. Ah, ele não gostou? Não gostou nem um pouco. Porque o jornal era uma baixaria tremenda, cara. Acho que nem você ia gostar. Aí, rapaz... Aí ele chegou em casa e falou assim, agora tu volta lá e tira o nome da nossa família dessa lama. Eu tive que inventar um apelido, né? Um nome artístico, né? Aí eu peguei o De La Penha, porque eu sou da Vila da Penha. Ah! Eu sou da Vila da Penha, mas ele escreve assim, Penha, porque eu nasci na Vila da Penha, mas meu sonho era morar na Praça Sãs Penha. Entendeu? Eu sonhava abaixo, cara. Já tomou alguma dura? Várias. Várias. Quando não era conhecido, ponto e meio aconteceu. Ah, hoje não. O cara pede pra fazer uma selfie, né? É, selfie, selfie. Tirar a selfie. Eu já tive alguns problemas de dura policial. É. Tive, tive. Uma vez eu vinha com meu carro, eu vinha com meu carro, aí uma dura policial, aí o cara já mandou encostar. Mandou encostar, eu encostei, aí fui, acendi a luz de dentro do carro, né? Era de noite. Aí falei, vou fazer cara de Paulinho Gogó quando abaixar o vidro, que é pra ele me reconhecer, né? Abaixei o vidro com essa cara de imbecil que eu tenho. O cara nem olhou na minha cara, nem olhou. Falou, o documento do carro é a libitação. Aí entregou o documento pra ele, olhou o documento, olhou na placa do carro, e falou, ó, infelizmente tá tudo certo. Aí ele olhou pra minha cara assim e falou, tá indo pra onde? Falei, tô indo pra minha casa, tô voltando do trabalho agora. Ele, ah, tá voltando do trabalho, né? Trabalho em quê? Falei, ó, eu conto o fato venére. Ele, ah, tu é artista? Artista. Ele, e esse olho aí? Falei, é verde? Aí ele falou, não, porque um passarinho me contou que tu fuma maconha. Eu falei, o senhor desculpa, o senhor conversa com um passarinho e eu que fumo maconha?